10 horas e 59 minutos e estamos aqui ansiosos pela sua ligação. Você que está aí do outro lado e quer ligar e participar, quer fazer a sua denúncia, quer reclamar, a gente deixa os nossos telefones a postos para você que está aí do outro lado participar conosco. É por isso que eu vou atender agora um telespectador do programa da comunidade. Alô? 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 Olá, bom dia. Bom dia, Márcia. Com quem eu estou falando? É o senhor Ronivaldo, lá do Conjunto Lula. Conjunto Lula? Isso. Rosivaldo, é isso? Ronivaldo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Márcia. O problema lá no Conjunto Lula é os buracos, os ônibus estão descendo por causa dos buracos lá. Na segunda etapa, as lâmpadas do porte estão todas queimadas, Márcia. Lâmpada sem iluminação pública, que já causa um certo receio, né, senhor Ronivaldo? Por causa da questão da segurança. E para piorar também está sem asfaltamento, é isso? Isso. Na minha rua são sete postos, Márcia. Nenhuma lâmpada funciona à noite, está tudo queimado. Isso, é só na segunda etapa, senhor Ronivaldo? Já deu uma volta lá pelo Conjunto para saber se nas outras etapas também estão sem iluminação pública? É, na principal do Conjunto, na entrada do Conjunto e na nossa... Toda rua aqui tem, está toda cheia de esburacada, Márcia. Toda rua. Além de estar esburacada. Senhor Ronivaldo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor recebe a sua conta de luz? Chega toda vez, a gente paga isso aí toda vez. Está lá, descrito lá na sua conta de luz, taxa de iluminação pública? Tem, tudo é isso aí. Quanto tempo que o senhor está sem iluminação pública na sua casa, senhor Ronivaldo? Já estou com mais de três meses lá, já estou com a gente... Três meses? Isso, já está aí, já é mais tempo já. Três meses. Olha só, três meses. Senhor Ronivaldo, muito obrigada a falar com a nossa produção. Olha só, minha gente, a questão do serviço público é muito simples. Se ele não é prestado, ele não tem que ser cobrado. Isso é muito importante que seja dito. Então, todo mundo que tem o serviço, que está lá vindo na conta, descrição desse serviço, e está sendo cobrada uma taxa e essa taxa não condiz com a realidade, você precisa reclamar. Procure o Juizado Especial, procure um PAC, procure qualquer lugar, um órgão público, vá ao Ministério Público, faça qualquer coisa, mas não pague o serviço que você não está recebendo. Se existe taxa de iluminação pública na sua conta e você não tem iluminação pública na sua rua, você não é obrigado a pagar. É importante que se diga isso aqui, para que os cidadãos saibam direitinho quais são os seus direitos e até onde que você deve cobrar os seus direitos. Então, Ronivaldo, liga para a gente do Conjunto Lula reclamando de duas coisas. Produção, por gentileza, entre em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para saber quando é que vão cobrir os buracos, fechar os buracos lá do Conjunto Lula da segunda etapa que foi a reclamação do senhor Ronivaldo. E, principalmente, entre em contato aí com o serviço de iluminação pública para saber se vão trocar as lâmpadas, se vão ligar as luzes ou se vão parar de cobrar a taxa do seu Ronivaldo, porque não dá para ficar desse jeito. São 11 horas e 2 minutinhos. Você que está aí do outro lado, não se esqueça de ligar. Vamos lá, minha gente. Vamos lá falar das cheias. Triste realidade do município em situação de emergência por causa da cheia. Olha só, a gente vai trazer para você Careiro da Várzia. Os comerciantes e pequenos criadores estão amargando prejuízos. A gente já traz aí para você que pelo menos 29 municípios estão em situação de emergência desde o início da cheia. Boca do Acre está numa situação de calamidade pública. E a gente vai trazer para você mais um município agora que está em sofrimento por causa da enchente. Essa enchente na cidade de Careiro da Várzia já atingiu pelo menos 2.800 famílias. Olha só que situação preocupante. Essa reportagem a gente vai ver para matar a saudade do Amaral Augusto aqui na tela. Água sobe ligeira. Em terra alagada, se não tem passarela, o jeito é construir. Conforme vai enchendo, a gente vai fazendo, né? Segundo a Defesa Civil do Amazonas, o Careiro da Várzia já tem 14.142 pessoas, de alguma maneira, afetadas pela cheia. A escola está inundada. As aulas foram paralisadas e a situação do Careiro da Várzia é de emergência. As carteiras que antes tinham alunos estudando agora estão assim suspensas para não estragar. Viver sobre a água que sobe todos os dias só se for no improviso. A lanchonete já está com o piso suspenso, mas o movimento não é dos melhores. A gente diminui muito, muito mesmo. A gente fica aqui para... Mas hoje eu já vou... Eu vou fechar. Porque não dá, não. Não vou fazer mais outro geral, não, porque fica muito difícil. O comércio nessa época cai drasticamente. Para não ficar no prejuízo, até Peixeiro tem que arriscar. E maior 50, 250. Tem que ir andando na passarela para vender. O jeito que está tudo lagado, tem que ir em cima da ponte para vender o peixe. E tem que ser rápido. Na última medição, o nível do rio Solimões só no Careiro da Várzia foi de 20 metros e 38 centímetros. A subida média está em torno de 3 centímetros por dia. E é por isso que o Mauro não perde tempo. Não tem outro meio nessa época. Tem que tentar suspender para não molhar as coisas, né? Para continuar vivendo dentro de casa. Não tem para onde ir. Dona Suzete tem medo. Água grande traz preocupações. Para mim, né, cobra, que eu morro de medo. Ontem eu matei uma... 3. Dentro do banheiro, lá na frente, aqui perto, aí na minha cima, na minha pia. Mas no alagado tem criançada brincando, gente olhando e nem um pouco de receio. Eu não estranho não. Já fez muito isso quando era criança? Já. Até agora eu pulo na água aí à vontade aí de tarde. Depois eu já vou para aí porque está muito quente. Mas rio cheio sempre tem seus problemas. Seu Chico, por exemplo, teve que atrepar o carro por causa da água. Lembra dele? Dois meses atrás mostramos o comerciante e o dilema da estrada na comunidade São João. Agora não tem mais jeito. A estrada está debaixo d'água e só de barco mesmo. Aqui, quem não tiver um rabetinho para andar ou um barquinho, fica ilhado. Até para comprar o que comer aqui tem que se haver com os outros, tem que pagar a passagem. É assim. Chico nos leva para ver situação pior. De rabeta, o Antônio Carlos aproxima. E aí, seu Antônio? Oi, boa tarde. Boa tarde. Que tal? Cadê o gado? Aí, na maromba. Pequeno criador não tem mordomia. Todo dia a gente botar ele aqui para recente e conseguir escapar ele, né? Que a gente não tem apoio de nada, não. Que a prefeitura aqui não passa para auxiliar ninguém, não. Nesta parte do careiro, a defesa civil ainda não chegou. E prejuízo, ainda que pequeno, para quem tem pouco é coisa grande. Na cidade inundada e no campo coberto pela água, vivem os personagens de mais uma cheia. De mais uma imagem que se demora muito para esquecer. Dona Isabel está é certa. Dona Isabel que não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem o que, que providência tomar a não ser olhar a água subindo e daqui a pouco baixando. É isso que a Dona Isabel está fazendo. Dona Isabel fica lá na janelinha dela. Eu queria que o Cristiano, por favor, separasse mais uma vez as imagens das crianças jogando bola na água, porque em terra, em município que tem enchente, a gente joga bola na água. Não é no campinho verde, não, porque o campo já foi tomado pelas águas da cheia. E a Dona Isabel fica olhando os netos, fica olhando o pessoal passando, né, sem se preocupar com nada, porque para ela isso é rotina, isso é normal, é comum. Então, infelizmente, essa é a vida que a Dona Isabel tem todos os anos e nos últimos seis, sete anos tem sido assim, sempre água invadindo. Olha aí a Dona Isabel olhando ali, olha a Dona Isabel ali, despreocupada com a sabedoria do tempo estampada no rosto. É isso que a gente vê da Dona Isabel. Solta de novo a sonora, tem como soltar a sonora aí, Cris? Separa a sonora, por favor, da Dona Isabel, para a gente colocar. Olha só como é que a Dona Isabel se comporta diante dessa cheia. Ela e muitas outras pessoas, é assim que a Dona Isabel se comporta. Vê a criançada se divertindo, porque não tem noção dos perigos que é a cheia, dos bichos que pode trazer. E a Dona Isabel conta só com a sorte com Deus, claro, contando com Deus, conta com tudo. Então, assim é Careiro da Várzea. E não está muito longe não, minha gente. A Anamã também está numa situação precária. A cidade está totalmente invadida pela água. As aulas foram suspensas, o hospital está alagado e todo o atendimento médico foi transferido para um flutuante. Olha só a situação. 100%. Eu não estou falando só da beirada, das casas que estão ali perto do Rio. Eu não estou falando, não. Eu estou falando todas, todas as casas de Anamã já estão invadidas pelas águas. Todas. E é essa reportagem que a gente vai ver agora na tela com Fred Rocha e Franklin Moura, nosso repórter cinematográfico. Aqui na tela. Uma cidade inteira tomada pelas águas. Anamã fica à beira do Solimões, distante 168 quilômetros de Manaus. O rio vizinho o ano inteiro se tornou uma visita incômoda. A água invadiu as casas. As pessoas tentam amenizar os efeitos da cheia como podem. Em todo o município, mais de 500 casas estão com os assoalhos submersos. Por isso, em algumas delas, como nesta aqui, os moradores construíram uma outra estrutura de madeira para ficar em cima, que aqui é chamada de maromba. Está faltando um pau para chegar no assoalho mesmo, verdadeiro, e já começa a fazer. E só tem que fazer antes de assoalho entrar dentro da água. Depois que entrar dentro da água, fica ruim. O piso improvisado deixa o chão mais perto do teto. O espaço fica apertado. Assim vive a maioria das famílias por aqui. Na casa da dona Luzinete, a maromba ainda está em construção. A demora para levantar o piso foi por causa da falta de madeira. Esse meu menino ali trabalhou um dia ali, trabalhando ajudando o menino ali, ele comprou só dois de tal. A subida das águas do Solimões trouxe também cenas inusitadas, como, por exemplo, pescar uma piranha dentro do próprio quarto. Foi o que o neto da dona Luzinete conseguiu. E ela garante, encontrar animais é algo comum em época de enchente. A situação dentro das casas reflete o momento delicado que a Namã enfrenta. As ruas sumiram. Agora são braços de rios dentro da cidade. Para se locomover, é preciso improvisar. A única opção é a canoa e os botes, né? Aí, como vocês podem ver, a realidade da população, como é que está, né? E é assim que o carteiro trabalha. Apesar das dificuldades, a distribuição de cartas tem sido feita normalmente. Você já entregou muita carta hoje? Já, sim. Desde que horas? Dez das oito da manhã. Tem muita para entregar ainda. Ainda tenho, acho que, mais de mil cartas aqui. Igreja, cemitério, tudo está inundado. Se alguém morrer, o jeito é viajar uma hora e meia de barco para fazer o enterro. Nós temos um cemitério no lago de Namã. É um cemitério em terra firme, lá não há lago. Então, por esse fator, assim, tem cemitério. E as pessoas do lago, que morrem no lago, elas são sepultadas nesse cemitério. A cheia mudou a rotina dos moradores. Boa parte dos serviços básicos está prejudicada. O sistema de saúde também está afetado pela cheia. Este aqui é o único hospital de Namã e também foi inundado pelas águas. Aqui estão sendo agendadas apenas as consultas. O atendimento médico foi transferido para um flutuante. O novo local de assistência médica chegou ao município este mês. O flutuante tem ambulatório, sala de parto e enfermaria. Seu Delcide era o único paciente internado. O motivo, sintomas de uma infecção causada possivelmente pela água contaminada, que o agricultor contraiu enquanto trabalhava. A água parada sabe como é que é, dá muito tipo de doença. Nesta época do ano, o número de casos como o dele aumenta, além também dos ataques de animais peçonhentos, como ferroada de arraia e picadas de cobra. Para esses casos, o hospital disponibiliza os exames. Mas outros procedimentos estão suspensos, como o raio-x e a mamografia. A própria estrutura da sala, não tem como realizar devido à radiação. Parto, só se for normal. Os casos de cesariana, por enquanto, são transferidos para municípios mais próximos. Preocupação para a Luciana, grávida de oito meses. Nós estamos sem médico aqui, né? O médico daqui passa 15 dias aqui, 15 em Beruri. Aí, por exemplo, esses dias estamos sem médico. E aí fica difícil, né? Tem que ir ou para Manacapuru ou para Beruri, que é mais próximo. O ensino público também está prejudicado. Todas as escolas foram inundadas e as aulas suspensas no fim de abril. Enquanto isso, as irmãs Elisiane e Carliane estudam em casa. É chato ficar cinco meses e ir para a escola sem a ajuda do professor, porque a escola está lagada. Sempre eu cobro isso aí delas. Eu digo, vocês, olha, vocês estão parados agora, mas quando vocês tinham um tempinho, pego o livro de vocês e vão estudar. Mesmo o livro que o professor de vocês está ensinando vocês, é que vocês têm que estudar nesse mesmo assunto aí, para vocês não esquecerem o pouco que eles aprenderam já, né? A reposição será aos sábados, mas o prejuízo para mais de 2.600 estudantes será grande. É um prejuízo irrecuperável, é muito grande, uma vez que os próprios alunos acabam não vindo frequentar essas aulas aos sábados. E olha, mesmo a cidade 100% embaixo d'água, a situação poderia ser ainda pior. Apesar das dificuldades, a situação só não é pior aqui no município, porque ainda existe energia elétrica e água potável. A partir do momento para decretar a situação de calamidade pública, o município tem que estar em total caos. Qual é esse critério? Sem comunicação, água potável toda destruída, danificada, entendeu? Sem condições mesmo, energia elétrica toda comprometida. Se para a maioria dos moradores a cheia é um problema, para as crianças é pura diversão. O campo de futebol virou piscina e o esporte agora é outro, polo aquático. Dá um jeito, a gente improvisa na hora, mas a gente está conseguindo jogar. O dia vai embora. E o que já é difícil, a noite fica ainda pior. O sistema de eletricidade oscila e a luz vai embora. A escuridão é total. Fica difícil, mas daqui a pouco ela está voltando. A gente já normalizou, a gente já está acostumado. Fomos à casa de um morador para saber como eles passam a noite. Na casa do seu Gelsomar, família reunida na sala antes de dormir. Mas logo o sono vem e todos buscam um abrigo dentro do quarto. O Gelsomar, a esposa e os quatro filhos dormem neste quarto, nestes dois colchões. É aqui que eles se juntam para passar a noite. Gelsomar, é uma situação bem difícil, né? É uma situação muito difícil. A gente sofre muito com essa enchente que vem afetando a gente. E principalmente os filhos da gente. Mesmo com tantas dificuldades, os 11 mil moradores de Anamã tentam se adaptar à situação até que tudo volte ao normal. O nível do Rio Solimões está em 20 metros e 38 centímetros e bem perto da marca histórica de 2012. Em todo o estado, 29 municípios estão em situação de emergência e um em calamidade pública. Gente, imagina só o que é e caindo o dia, escurecendo, a criançada toda dentro de casa em verdadeiras ilhas. Cada casa dessa daí vira uma ilha. Os pais devem ficar preocupados com as crianças de fugirem, acabar caindo na água e acabar acontecendo pior. Essa é a nossa realidade. E aí a gente vê que tem muita gente que às vezes diz Ah, lá nos estates, todo o sistema elétrico é subterrâneo. É por baixo lá da terra. Aqui não, aqui tudo é em cima. Imagina se fosse tudo subterrâneo. Nessas horas a gente acaba batendo, fazendo um paradigma aí com a nossa realidade, com a realidade de países aí que são considerados de primeiro mundo, né? E vê que nossa realidade está toda certa. Tudo tem que ser do jeito que está. Aí a gente chamou atenção aqui na nossa redação, aqui eu assistindo a matéria junto com todos os produtores que estão aqui agora. E o Noé vai entregar dentro do seu barquinho as cartas para todo mundo, né? Que é o nosso carteiro aí. E tenta dessa forma, Anamã, não perder o básico. Manter a comunicação, manter as contas chegando em casa, né? Ter um pouco de dignidade. Só por causa da água e da eletricidade, Anamã não está em situação de calamidade pública. O que está acontecendo com Boca do Acre, desde o início de toda essa chega. E a gente vê aí como é o dia a dia dessas pessoas. O professor Regis, como o Fred conversou já de noite, né? Na hora em que a luz vai embora e que o professor Regis vai lá para a frente da casa e diz assim, eu já aceitei, daqui a pouco a luz está voltando. Isso é assim mesmo. Quer dizer, a gente que está aqui em terra firme, pisando aqui na terra seca, chove de vez em quando, faz um barrinho aqui, outro acolá, mas a gente está aqui, ó, pisando em terra seca. Olha aí o Noé, o Noé com o barquinho dele, olha aí, ó. Salvando as cartas, salvando a comunicação, tentando fazer o trabalho dele apesar desse caos. Eu considero isso já um caos. Apesar de, tecnicamente, a defesa civil não entender como caos. Porque ainda bem que essas pessoas podem contar com água potável saindo de suas torneiras todos os dias, né? E podem contar aí com eletricidade, mas é uma situação precária, uma situação complicada, uma situação que causa insegurança para pais e mães que têm que segurar seus filhos dentro de casa porque a criança não sabe, não sabe os perigos de água. E tem muito pai e muita mãe gritando para a meninada, menino, sai daí que a água não tem cabelo, né? Quem nunca ouviu essa frase? Eu já ouvi muito essa frase da minha mãe. Água não tem cabelo e ar não tem cabelo, não tem onde segurar, não. Tu puxa, puxa e não tem onde segurar e acaba indo para o fundo. Então, todas essas preocupações aí povoam a cabeça de pais, mães, tios, as grávidas sem saber o que fazer, rezando para o menino estar direito, estar encaixadinho e poder ter um parto normal. Porque se na hora do vamos ver, ver que tem uma situação complicada, dá tempo de chegar até o hospital mais próximo para fazer um parto cesareano. Imagina só a situação dessas famílias todas, milhares de pessoas, é assim que a gente está falando, milhares de pessoas numa situação precária, numa situação que ainda bem eles ainda podem contar com água potável. Mas essa água que está aí, que as crianças estão mergulhando, que estão tomando banho, que estão se divertindo, é uma água que infelizmente está contaminada. A gente não pode esquecer que aí tem água do rio e água do esgoto. E aí vem a grávida passando ali, lá no fundo uma abraçada, né? Uma pessoa nadando lá. É assim que está funcionando a Namã. A Namã está nessas situações. E é aí que a gente mostra para você a nossa realidade e mais uma vez pede providências urgentes do poder público. Já chega dessa história de contar que o rio não vai subir. Se as coisas continuarem como estão saindo dos últimos sete anos, o rio está subindo todos os anos. Então tem que se fazer, tem que se achar uma solução. A gente tem um monte de cabeça pensante no governo federal, uma série de técnicos, de políticos, para trabalhar e tentar resolver a situação da nossa terra. Amazonas é assim. Amazonas, terra onde tem o maior rio do mundo, agora recebe também o maior rio dentro das suas casas. Então a gente espera francamente que essas providências sejam tomadas. Para que esse ano de 2015 para 2016, essas pessoas possam contar com terra firme e não com esse monte de água entrando nas suas casas. 11h20, vamos atender o telespectador? Você que está aí do outro lado ligando para a gente, muito obrigada pela audiência. Você que está usando o nosso telefone para manter esse contato direto conosco, obrigada. A gente vai falar agora com a Cidade Nova. Tem telespectador na linha do programa da comunidade falando com a gente da Cidade Nova. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, com quem eu estou falando? Com a Ângela, Márcia. Tudo bom, Ângela? Tudo. Está fazendo almoço aí, Ângela? Já está pronto. Já está pronto? O que tem para comer hoje aí na tua casa? Tirar o cu. Ô, beleza, minha Nossa Senhora. Olha, Ângela, redação toda aqui falou oba. Viu? Eu vou ir embora. Vem pra cá. O que você está trazendo para a gente? Então, olha só, a minha irmã com as amigas dela estão organizando agora esse sábado, dia 6 de junho, lá na igreja São Bento, em frente ao Terminal 3, lá na Zona Norte, um vazio das estilosas. Vai acontecer lá, um vazio da Utilete, mas o principal foco é justamente para a arrecadação de alimentos. Peraí, 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 Ângela, a gente vai fazer o seguinte, pegue a sua irmã e traga amanhã aqui no programa. Ai, que lindo, nossa. Traga amanhã a sua irmã aqui no programa, que a gente vai falar pessoalmente, conversar com você, e aí sim você me explica como é que vai ser esse bazar, tá bom? Tá bom. Fala com a produção aí, diretor, nem falei contigo, diretor, tá autorizado? Tá autorizado, diretor? Já tá autorizado, pronto, diretor já autorizou, vai lá, fala com a produção, e amanhã a gente vai ver direitinho como é que é esse bazar das estilosas. Porque nessas horas é que a gente vê como que o amazonense tem coração, minha gente, tem muito coração, e aí toma providência para se ajudar aí, ajudar os outros municípios. Vamos sair da cidade de novo, vamos lá para São José, alô? Olá, bom dia, com quem eu falo? Eu vou me identificar. Não tem problema aqui, não precisa se identificar, não. O que você manda? A respeito do fardamento da merenda, ontem eu estava vendo uma reportagem sobre merenda, que estão, sobre os colégios, minha amiga, no colégio, a Tonina, agora que está desde o ano, do começo do ano, vamos ter merenda, o fardamento que o prefeito deu, as crianças usam, desborda tudo, é de último ano, é descartável, a gente ainda quer que a gente use. Eu estudo à noite lá, e não existe merenda, o café, a merenda das crianças de manhã, é só o café preto, todos os dias as crianças passam mal. Não existe merenda. Peraí, 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 você está me dizendo que o café da manhã das crianças, a merenda das crianças, é café preto, puro? Puro, não tem merenda, desde o começo do ano não tem merenda, não tem nada. A quadra é alugada 24 horas, os alunos não têm, não pode alugar a quadra, porque é alugada, direto a quadra é alugada, pelo diretor. Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que o alugou, o diretor não pode alugar a quadra, ele não dispõe do bem público, a quadra é bem público. Essa escola é municipal ou estadual? É estadual. Diz de novo o nome da escola? Caiu a ligação. Diretor, conseguiu entender o nome da escola? Que eu não consegui. Eu sei que eu acho que é Amazonino Mendes, a escola estadual Amazonino Mendes, lá do São José. Vamos tentar identificar qual é essa escola aí, que tem alguma coisa errada aí. Primeiro, a merenda, nós estamos no mês de junho, começando hoje. Vou contar ainda maio. Quinto mês do ano e já não tem merenda? O que é que está acontecendo nessa escola estadual? E outra, alugar a quadra? Quem autorizou esse diretor a alugar essa quadra? Com que ordem que ele alugou essa quadra? Ele não pode alugar a quadra. A quadra é para o esporte dos alunos. É previsão de calendário do Ministério da Educação. Eles precisam praticar esporte porque é obrigação. E como é que eles estão praticando esporte dentro da sala de aula? Porque não tem quadra. A quadra está alugada. Alugada para quem? A gente não conseguiu pegar aí que eu ia perguntar do morador lá, que deve ser pai de aluno, para quem é que essa quadra está alugada, diretor? A gente precisa saber, viu? Tem que manter contato com a Secretaria Estadual de Educação para saber o que é que está havendo na Escola Estadual do São José. Porque dar café preto para as crianças é um absurdo. Porque café preto no estômago que já está aí, a criança já está crescendo, está em fase de desenvolvimento. não tem vitamina. Tem aí algumas coisas, alguns princípios ativos, mas café preto não é para a criança. A criança tem que tomar um suquinho, um café com leite. Agora, um café preto puro, sem uma bolacha, sem um biscoito, sem nada, é um absurdo, viu? São 11 horas e 25 minutos. Vamos tentar manter contato aí com a Secretaria de Educação para a gente saber o que é que está acontecendo nessa Escola Estadual. Porque não dá para o pai do aluno ligar para cá reclamando que não tem merenda. Ainda tem outra reclamação. A farda é descartável. Como é o nome, Ivan, daquele papel que a gente faz decoração de mesa? Parece um pano? Aquele pano que a gente faz decoração de mesa? TNT, a farda de TNT. Presta atenção, porque está espocando tudo no primeiro uso. Vamos manter contato para saber o que a gente vai fazer aí para ajudar essas pessoas que estão lá no São José. Principalmente os alunos, né? Porque a nossa prioridade tem que ser o aluno. 11 e 25, você que está ligando para cá, ótimo, liga mesmo, participa. Os nossos telefones estão aqui só esperando pela sua ligação, pela sua denúncia. Pode, quer se identificar? Ótimo. Não quer se identificar? Não tem problema, porque aqui a gente atende todas as ligações. 11 e 25, enquanto você se prepara, 11 e 26, virou relógio. Enquanto você se prepara para ligar, vem aqui comigo que eu tenho um recado daqueles Mara para você. Vem cá. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipomax? Agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Ano passado eu relaxei demais na alimentação e engordei mais de 10 quilos. Meu manequim do 36 a 40 quilos me apavorou. Eu comecei a malhar bastante, só que não estava resolvendo o tanto que eu queria. Por indicação de uma amiga minha, eu comecei a tomar os comprimidos Lipomax e junto com os comprimidos eu tomei o shake para substituir algumas das refeições. E hoje eu voltei ao peso que eu tanto queria e estou muito mais feliz. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe o Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil. Não aceite outro ao chegar à farmácia, viu? E a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. 11 horas e 27 minutos. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Solta a sirene, solta a sirene, Ricardinho, porque no próximo bloco olha só essa história que a gente vai trazer para você. Uma história em que o mocinho se deu bem e o bandido se deu mal. Família reage ao assalto e mata dois assaltantes no mutirão. É daqui a pouquinho depois do intervalo a gente vai ver. E você, não saia daí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri